Música Bem vindos a mais chupado para especial No programa de hoje eu vou falar sobre Lilith Mais uma publicação da Bonelli Agora pela Red Dragon Publisher Que foi lançada pelo Catarse No meio do ano E eu estou falando sobre Lilith Primeiro, porque eu falo sempre das coisas da Bonelli Eu gosto das coisas da Bonelli Comprei pelo Catarse Chegou agora essa semana E já no próximo dia 2 de dezembro Vai abrir a campanha para o segundo volume O que é Lilith? Bem, é uma série em 18 volumes Que foi lançada na Itália Ela era uma publicação semestral Começou a ser lançada em 2008 na Itália E vai mostrar uma viajante no tempo Tentando evitar Que um esporo alienígena se propague Então ela vai viajar em diversas épocas Da nossa história Para matar esse foco de contágio Ao longo do tempo Foram 18 volumes Eles foram semestrais E a editora Red Dragon Ele está trazendo de 3 em 3 Então aqui a gente tem as 3 primeiras edições Que foram lançadas entre 2008 e 2009 E pelo que a gente percebe Já agora com o segundo volume Já anunciado Quer dizer que vai ser uma publicação Mais ou menos rápida Eu espero que ano que vem Publique pelo menos mais 3 3 edições 3 ou 4 Quem sabe Em 2021 já termine Rápido Pra caramba Diferente da própria Itália Que demorou Foi de 2008 a 2018 Demorou 10 anos Pra ler a história inteira Tudo bem O Luca Enoch também estava Escrevendo ela Ao longo do tempo E é justamente Essa diferença De escrita Que a gente vê Através dessas Dessas primeiras 3 edições Como a gente tem uma diferença De 6 em 6 meses Que é lançado Mesmo que a história já tenha sido Pelo menos Organizada pelo Luca Enoch Antes de começar a lançar tudo A gente percebe Um aprimoramento Na narrativa Uma forma mais Orgânica de contar a história Já na segunda edição O que torna A revista Uma Evolução em traço Evolução em narrativa Muito rápida Ele Dá pra perceber que ele já está mais É confortável Com a personagem Com o mundo Que ele está criando Falei sobre Lilith já uma vez Foi acho que Putz não lembro Se foi em agosto O vídeo Falei sobre ela E sobre Brad Barron Justamente as duas séries Que estavam sendo Lançadas pelo Qatar Naquela época Brad Barron ainda Estou esperando chegar Aqui em casa Provavelmente Em dezembro Ou janeiro Saiu um vídeo Sobre ele E lá eu tinha lido Pra falar Sobre Lilith E Brad Barron Eu tinha lido Scans Com um scan bem ruim As duas As duas tinham problemas Enormes E mesmo assim Eu tinha gostado Lê agora Lilith Da forma como se deve Não só porque é oficial Mas porque teve um trabalho Um cuidado maior Tanto na questão de tradução Quanto na questão de Organização O volume Está muito bonito Aqui a gente tem uma qualidade gráfica Muito legal Textos introdutórios Textos do Sérgio Bonelli Textos do próprio Luc Enoch Falando Contextualizando Sobre o que vai Sobre qual é o período Que ele vai tratar Em cada edição Transformam essa revista E sem contar as capas E tudo É uma edição muito legal Então ter ela em mãos É uma leitura Completamente diferente Daquela que eu tive Em scan Na versão digital E é um diferente Aprimorado Gostei Bastante de Lilith Mesmo E bem Só para ter um breve Resumo O que acontece Nas três primeiras histórias Essa primeira Ela é bastante Introdutória A gente descobre Sobre esse Futuro Onde a humanidade Tem que morar No subterrâneo Por causa de uma Praga Que infesta Toda A superfície Essas pessoas do futuro Criam a Lilith Ou Laika Na época Uma garota Que está destinada A viajar no tempo Para salvar Todo Toda a humanidade Mas para isso Ela vai ter que Matar Várias Várias pessoas Através do tempo A gente conhece O escuro Essa pantera Meio mágica Que só a Lilith Consegue ver Eles conversam Meio que telepaticamente Ele tem Os poderes quase mágicos Ou superheróicos Que são um tanto Quanto bizarros Transformam Inclusive A própria Protagonista Numa Numa deusa Em alguns casos Em outros casos Numa bruxa A Lilith Ela tem Uma capacidade Ela é praticamente Invulnerável Quissá Imortal Mas tem um sério Problema de narcolepsia Então de vez em quando Ela acaba dormindo Caindo no sono E é nesses momentos Que a gente vê Um pouco sobre o passado A gente descobre um pouco Sobre como foi O treinamento dela Isso ocorre Nas três edições A gente Pouco a pouco Vai descobrir Como que ela passou Pelo treinamento Quais foram as As diretrizes Que ela teve que treinar O porquê Que ela tem que ir atrás Desse Desse esporo alienígena Que chama Tricanto Aqui na capa de trás É a capa da primeira edição Por sinal Ele é O Tricanto Ele é esse negócio Amarelo Que está na mão Da Lilith Na primeira edição A gente descobre O porquê Lilith Ela Percebe que ela Não passa de uma Assassina E é toda hora Confrontada pelo escuro Falando Olha Todas as pessoas Que você está vendo aqui Elas já morreram Então você não Precisa salvar ninguém Você tem Uma causa maior Que é salvar A humanidade E é a partir da segunda edição Que eu acho que a história Tem um desenvolvimento Ainda melhor A primeira Ela está na guerra de Troia Tem todas as cenas de ação Cenas de batalha Sangue Bastante sangue Mas a partir da segunda edição Que eu acho que Com uma personagem Já apresentada O Luke Enoch Consegue desenvolver melhor A personalidade da Lilith Desenvolver melhor As relações Que ela vai Que ela vai Ter Durante as épocas Que ela está visitando Nessa segunda edição Ela vai virar uma pirata Na verdade Ela vai passar por Dois momentos cronológicos Da pirataria No começo do século XVII E no começo Do século XVIII Aqui durante os diálogos Dela com o escuro A gente descobre Que existe Um certo impacto Na cronologia As ações Que ela faz As mortes Que ela provoca Mas eles são Meio que minimizados Ela é lançada No tempo De forma a minimizar Esse impacto E mesmo que ele exista Se assume Que as alterações Cronológicas São menores Ou consideravelmente Irrelevantes Diante do perigo Maior Que é a necessidade De destruição Do Desse parasita alienígena O terceiro número É onde a coisa Pega mais Pesado Embora seja Violenta As outras Edições Esse A terceira História Da personagem Da Lilith Vai se passar Na primeira Guerra Mundial Num front De batalha Italiana Na divisa Da Itália Nos Alpes E aqui ela vê A gente Se confronta Com todos os Horrores da guerra Todas as decisões Bizarras Que provocam a morte Mesmo de aliados Entre os soldados Ela tem que matar Caçar um Caçar um desses soldados Por sinal Claro que é sempre O soldado Menos Mais bonzinho Ou pelo menos Não aquele Vilão Aquela Figura do vilão Completa Como a gente Poderia ficar mais Confortável Se ele fosse Morto E Tem um momento Que ela acaba Se confrontando Com os Vilões Existem Os esporos Eles Tem uma Representação Que chama Cardo Aqui Ela encontrando Um cardo Não deu pra entender Direito como Funciona o cardo Ou eu passei Muito rápido Na leitura Eu não entendi direito Mas Ao longo do tempo Ela vai Encontrar Essas Figuras Que Parecem ser Bastante frágeis Mas elas podem Elas estão Viajando pelo tempo Também Pra impedir A destruição Desse esporo Alienígena Nessa conversa Esse cardo Ele fala Que Na verdade O esporo Alienígena Está tentando salvar A humanidade Ou pelo menos Está tentando salvar O planeta Terra Destruindo a humanidade Antes que ela mesma Se destrua Destruindo Mais coisa O planeta E talvez Mais do que ela Deveria Então A partir da terceira edição A gente começa A ter Uma dúvida Maior Sobre a missão Da Lilith A Lilith Ela já se confronta Com essas mortes Que ela acha Desnecessária Ela tenta Fazer salvamentos Que o escuro Fala Meu Pra que salvar Essas Essas pessoas Pense que elas Já foram Elas já estão mortas Há séculos Milênios Antes de você Então As suas ações Não fazem diferença E essa Desumanização Essa transformação Da Lilith Simplesmente Num exterminador Do futuro Ela não condiz Com a própria Humanidade Da personagem E ao confrontar Com um cardo A conversar Com um cardo Que coloca Justamente Essas questões Que a própria Humanidade Se destrói E provoca Massacres São Elementos Que provavelmente Vão ser trabalhados Nas edições Futuras Não sei Pra que lado Isso vai Então Não é simplesmente Uma História Procedural Dela viajando De tempos Em tempos Só pra mostrar Um pouco Daquela Daquele momento Cronológico Que o Luke Enoch Faz uma Uma pesquisa Interessante Colocando ela Em momentos Específicos E tendo Um respaldo Histórico Bem legal Como é Já de praxe Das revistas Da Da Sérgio Bonelli Editor Então É isso Gostei bastante Primeiro volume Já está lido Agora já estou Na espera Do segundo volume Que como eu disse Dia 2 de dezembro Vai lançar O Catarse Dessa segunda edição Espero que até fevereiro Eu tenha em mãos O segundo volume De Lilith E que a gente Que faça bastante Sucesso Venda bastante E que a publicação Seja bastante rápida Porque eu quero saber Bastante da história É isso Curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Me siga no Instagram Me siga no No Facebook No No Chapéu do Presto Comente aqui Se vocês gostam Da Lilith Se conhecem Se não conhecem Se ficaram Intrigados com a história Querem saber um pouco mais Sobre quem é Essa personagem E se vocês Ficarem interessados Tem a loja Da Red Dragon Eu acho que está Na faixa De 45 reais Sem contar o frete Mas como eu disse Dia 2 de dezembro O segundo volume Está no Catarse E provavelmente Vai ter algum pacote Com a Lilith Volume 2 Nesse Dentre os itens Da campanha É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau